Olá pessoal, bom dia, aqui o professor Adriano Costa do FBUNI, estou aqui para comentar algumas questões que caíram nessa última, nessa recentíssima prova da UAB, que foi aplicada agora no último domingo, algumas questões de direito civil e de direito do consumidor. Pessoal, a metodologia aqui desse nosso vídeo vai ser bem rápida, bem objetiva, eu farei uma breve explicação do enunciado, e aí a nossa análise vai consistir em apontar em cada questão qual era o conhecimento exigido pela banca, em outras palavras, o que é que a FGV queria saber se você, candidato, dominava, em cada uma das questões a seguir comentadas. Então vamos lá, começando pela questão de número 36, em que o Márcio vendeu um imóvel, do qual era dono para o Sebastião, e vendeu também, para o Sebastião, um piano. Eu estou aqui fazendo uma síntese do enunciado da questão 36, porque ler o enunciado todo ficaria um tanto quanto cansativo. Qual é o conhecimento cobrado na questão 36? É uma questão que navega entre o direito contratual e o direito das coisas. A questão não diz respeito a normas específicas sobre o contrato de compra e venda. A questão cobra o momento a partir do qual, quando é efetivada uma venda, o comprador se torna o efetivo dono da coisa alienada, do bem transferido, do bem vendido. Há uma dúvida muito comum que se espalha entre os alunos sobre exatamente quando é esse momento. É o momento do acertamento do contrato? Quando eu acerto a compra de um determinado bem com o vendedor, isso faz de mim o comprador. De imediato, o dono? Não. No direito brasileiro, não é a celebração do contrato o momento em que a propriedade se transmite. Muita gente acha que o novo proprietário se torna, o comprador se torna o novo proprietário quando ele faz o pagamento do preço. Errado. A coisa tampouco muda de dono com o pagamento do preço. Então, a regra que se necessitava conhecer para acertar a questão é aquela que estabelece a transmissão da propriedade de coisa móvel na tradição, ou seja, na entrega da coisa pelo vendedor ao comprador para fins de adimplemento, para fins de cumprimento de uma obrigação. A tradição, portanto, é que demarca o momento em que a coisa muda de dono. Em se tratando de imóveis, de bens móveis. E para imóveis, a transferência do domínio, a titularidade da propriedade, se transfere com o registro do imóvel no cartório próprio. Então, o gabarito da questão 36 é o item C, que diz exatamente isso. Sebastião, o comprador, adquire a propriedade do piano a partir da tradição, mas a do imóvel somente será adquirida por ocasião do registro no cartório imobiliário. A questão 37 tem como objeto o direito das famílias. Inclusive, nessa prova da OAB foi a única questão sobre o direito das famílias. Em provas anteriores, vinham caindo pelo menos duas. Na prova passada, caíram três questões de sucessões e não caiu nenhuma nessa prova. A questão 37 diz, resumidamente, que o Rodolfo e a Marília estão casados. Em 2010, nasceu o único filho do casal e, no ano de 2020, decidiram se divorciar e não entraram em acordo sobre a guarda do filho menor do casal. Nesse sentido, pergunta a questão, acentuando-se que ambos os pais têm plenas condições de exercer a função de guardiões, aponte a alternativa correta. O conhecimento cobrado nessa questão diz respeito à figura da guarda compartilhada. Não havendo entendimento entre os pais sobre o regime de convivência, o lar referencial da criança, existe uma opção explícita feita pelo ordenamento jurídico brasileiro. Diz o Código Civil que, no artigo 1584, parágrafo 2º, não havendo entendimento entre os pais, deverá o juiz aplicar o regime da guarda compartilhada. Esse é o regime de opção do nosso direito familista. Muita gente confunde guarda compartilhada com guarda alternada, achando que guarda compartilhada é um regime pelo qual a criança fica para lá e para cá. Isso não é correto, isso não é verdadeiro. Na guarda compartilhada é perfeitamente possível que a criança tenha um lar referencial, ou seja, que ela more com a mãe ou com o pai. Guarda compartilhada, portanto, não tem a ver com o local de moradia do menor. Guarda compartilhada implica corresponsabilidade parental, tradução, pai e mãe presentes, ativos, protagonistas da criação do filho, tomada conjunta de decisões. Isso é guarda compartilhada. E ela não precisa ser acordada entre os pais. Pelo contrário, a guarda compartilhada pode ser aplicada independentemente de os pais entrarem em acordo com relação a isso. Então, o gabarito correto da questão 37 é o item B, que diz como os pais desejam ambos, a guarda do menor nenhum, abrir mão da guarda. E ambos sendo idôneos para o exercício dessa função, a lei determina a aplicação da guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre eles. É exatamente isso que diz o Código Civil no 1584, parágrafo 2º. A questão 38 eu achei a mais interessante dessa prova, uma questão sobre responsabilidade civil, cujo anunciado diz o seguinte, o João dirigiu seu carro quando é surpreendido por uma criança atravessando a pista, e resumidamente, para não atropelar a criança, o João faz uma manobra brusca e com isso acaba atingindo um outro carro que estava estacionado. E em seguida, logo depois desse fato, o João descobre que o carro no qual ele batera era o dos pais da mesma criança que havia atravessado a rua. E pouco tempo depois, os pais da criança entram com uma ação indenizatória contra o João. Essa é uma questão que trata, pessoal, de uma situação em que há uma excludente de ilicitude, qual seja o estado de necessidade, previsto no artigo 188, inciso 2º do Código Civil. A colisão foi provocada pela necessidade de o João evitar o atropelamento da criança. Havia uma situação de perigo criada por terceiro, ou seja, para evitar um mal maior, é que o João acabou cometendo, praticando o dano contra o veículo, já que ele colidiu o carro dele contra outro automóvel. A situação danosa, então, decorreu da necessidade, daí o nome do termo, estado de necessidade, de evitar um mal maior, que seria o atropelamento da criança. Em condições normais, se os pais da criança não fossem os proprietários do veículo atingido, a situação jurídica seria a seguinte, o João seria obrigado a reparar os danos causados ao veículo estacionado e entraria com a ação de regresso para tentar recuperar o seu dinheiro em face dos pais da criança. Porque foram os pais da criança que falharam no seu dever de guarda e permitiram que a menor atravessasse sozinha a rua, se expondo a um possível atropelamento. Então, se o carro pertencesse a terceiro, o João teria que indenizar o dono do carro e, em seguida, mover uma ação de regresso contra os pais da criança. Mas, no caso concreto, os proprietários do veículo abauroado são os pais da criança. O veículo atingido, danificado, é pertencente aos criadores da situação de perigo, àqueles que falharam no seu dever de guarda e vigilância. Portanto, o gabarito correto da questão 38 é o item B de bola. A ação do João, o movimento feito pelo João, embora tenha atingido o carro, foi lícito, porque foi feito em estado de necessidade, para evitar o atropelamento. E, sendo assim, não deverá indenizar os pais da criança. Nesse caso, há uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, que também exclui a responsabilidade civil. Também afasta a obrigação de indenizar, porque os pais da criança foram os criadores da situação de perigo ao falhar no seu dever de guarda e vigilância, permitindo que ela atravessasse sozinha a rua. Gabarito da 38, em resumo, B de bola. Questão 39, é uma questão que trata do direito obrigacional. A meu ver, é uma questão fácil, trata de uma regra básica do direito das obrigações, que é o Instituto da Solidariedade. O conhecimento cobrado aí é o aluno dominar, lembrar do que é uma obrigação solidária. Uma obrigação solidária é aquela que pode ter mais de um credor, pode ter mais de um devedor, pode ter vários credores vinculados a vários devedores, mas se há uma cláusula no contrato ou uma determinação legal que atribua a característica da solidariedade à obrigação, isso faz com que qualquer credor possa cobrar de qualquer devedor a dívida por inteiro, a totalidade do débito. E é disso que trata a questão 39. João, Cláudia e Maria fizeram um contrato de compra e venda com Carlos e Paula, e pelo contrato, os compradores se comprometeram, como devedores solidários, a pagar 50 mil reais. Sendo assim, qualquer um dos três credores, João, Cláudia ou Maria, pode cobrar de qualquer um dos co-devedores, Carlos e Paula, a integralidade da obrigação, a totalidade do preço, no caso, 50 mil reais. Por isso, o gabarito é B de bola, uma questão que realmente cobra o básico do direito obrigacional. B de bola diz que qualquer dos credores tem direito a exigir e receber de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente. Claro, se o credor quiser, ele pode optar por cobrar só metade, mas eu nunca vi nenhum credor fazer isso. Quem pode cobrar o todo, cobra o todo. Então, qualquer credor pode cobrar de qualquer devedor, parcial ou totalmente, a dívida comum, o gabarito é B de bola. Vamos para a questão 41, agora, que trata também de responsabilidade civil. Curioso que nessa prova tenham caído duas questões de responsabilidade civil na parte, no segmento de direito civil, e uma, que vamos comentar daqui a pouco, na parte de direito do consumidor, uma das duas de consumidor. A questão 41 diz que o Henrique, que o mecânico de uma oficina, durante um serviço realizado em um veículo, acabou danificando o veículo de uma cliente, chamada Sofia. A vítima, a dona do carro, sabendo que o funcionário não tinha patrimônio, decidiu entrar com a ação contra a oficina. É uma questão que trata da chamada responsabilidade pelo fato de terceiro, que é um conteúdo clássico da responsabilidade civil. É uma situação regrada no artigo 932 do Código Civil. É ele que apresenta as hipóteses em que uma pessoa pode ser demandada por um dano que não foi ela que causou diretamente. Foi um terceiro a quem ela tem uma ligação jurídica especial que causou o dano, mas outra pessoa pode ser aquele que vai meter a mão no bolso, aquele que será obrigado a indenizar a vítima. Esse artigo 932 apresenta algumas hipóteses. Os pais respondem pelo dano causado pelo filho menor, os tutores pelo dano causado pelo tutelado, curadores por danos causados pelo curatelado, comitentes pelos danos causados pelos prepostos, patrões, empregadores, respondem pelos danos causados por seus funcionários. E é esse o conhecimento cobrado na questão. O dano causado pelo funcionário Henrique, mecânico da oficina Carro Bom, obriga a oficina Carro Bom a indenizar. E essa responsabilidade da oficina perante a vítima é objetiva. significa dizer que, causado o dano pelo funcionário, o empregador, o patrão, responde independentemente de culpa. A vítima não tem que provar que o empregador falhou no seu dever de escolha do funcionário ou no seu dever de fiscalização do trabalho do funcionário. Como dito, a responsabilidade em relação à oficina, no caso, ao empregador, é objetiva. Não depende de culpa. Exatamente por isso, o gabarito da 41 é o item D de dado. A esse respeito, em relação à ação indenizatória proposta pela dona do carro contra a oficina, a oficina responde objetivamente, ou seja, de forma independente da culpa, sendo-lhe facultado, sendo-lhe permitido, o direito de regresso. Ela pode, depois de indenizar a vítima, mover uma ação regressiva contra o funcionário, que foi o causador direto do dano. Então, o gabarito da questão 41 é o item D de dado. A oficina responde objetivamente, mas pode regredir, entrar com a ação de regresso, contra o mecânico que atuou culposamente. Obrigado. Obrigado.